Como descrever Como explicar O amor que vai de leste ao leste Pra me resgatar Tu me conheces bem Tu sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde eu estou Pede coração Tudo que eu fizer Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor Receba o meu louvor É de coração Não vou me esquecer Não vou desprezar O amor que tu me revelaste Pra me resgatar Tu me conheces bem Tu sabes quem eu sou Tu sabes quem eu sou Não há como me esconder de ti Não há como me esconder de ti Tu sempre sabes onde estou É de coração É de coração É de coração Tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão A minha gratidão Mesmo assim, Senhor Receba o meu louvor É de coração 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 Tudo que eu fizer Tudo que eu fizer Um hino de louvor Um hino de louvor Um hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Se as palavras não forçarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor Senda o meu louvor, rei de coração Senda o meu louvor